O time do topo é o Reinaldo na bola 44, o campeonato da minha marca é a galera 44 O reino, o levantado bateu esgotando E agora vai dar cartão do lado de mim Passa o cartão amarelo pra Codinho Reclamação, com reclamação O cartão amarelo jogador do Cruzeiro 5 copes, nossa copa aí Sua melhor solução financeira 3, 7, 3, 1, 25, 88 Olha o primeiro chefe, o golpe Pátio de pera direita para repado no campo de ataque Sai, jogando ali, responde a zaga do Cruzeiro Com o Léo, mete a cabeça na bola Bora cair pro meio, a cheira ali pra Cabrão Cabrão pra Henrique, Henrique pedala Vira aqui pra direita, pra Lucas Romero Ele se posiciona, domina todo de azul Lucas Romero, para a bola, frente a seu marcador ali Viana, o Vitor Bueno Ajeitou na direita Outra vez pra Henrique, toca o Cruzeiro Deixa o tempo passar, 45 e 30 Chegaremos a isso, 47 Bora tocar na frente, já finalizou o árbitro ali Teremos até mais Olha a bola fora, tocada pela lateral Lá pela equipe do Cruzeiro, aqui pela direita Você ligado, você sintonizado Você bem informado, eu te faço da paixão A nova era no rádio da região, galera 47 mesmo Olha a bola, toca a galera na frente Reco, vai na Cruzeiro ali Com o Cabral, cabral, tocou pro Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel voltou na direita Para Tiago Leves Ele se desloca pela ponta da canhota Atrás pela minha esquerda, a joita ali Outra vez pro Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel toca na minha direita Pra Henrique Henrique é pela veste, é grande, luto gramado Vira pela lateral da esquerda Pra anel Cruzeiro, todos à frente Bora lá na ponta da canhota Outra vez ali com o Enginho Enginho tem pedido Marquinhos Gabriel Preferiu ali pela minha esquerda Ajeita, bora pra Cabral Cabral devolveu outra vez Pra Fred Fred recebe Chega no combate De qualquer maneira Ali o Tietê Chega também ali O Pato chega Dedé O Pinto ganha Domina aqui na intermediária Mete o bicão Da barra não Também tá frente Para cá, intermediário contrária Lá vem Cruzeiro Com o Tiago Leves Vira pra direita Para Rameio Chega a zaga de qualquer maneira Do Martim Partiu por baixo O piso corte Agora tá caído lá O jogador de Cruzeiro Para Rameio Marca a falta Tá caído aí o Fred Parou a cabeça